O Liga é uma ferramenta de marketing digital que permite aos nossos clientes criar e enviar campanhas através de vários canais digitais. Posiciona-se essencialmente como uma ferramenta de marketing automation. Isto porque os nossos clientes conseguem gerir relações através destes canais digitais, seja relações através de e-mail marketing, SMS, spots de voz, smart SMS. É uma plataforma que permite gerir de uma forma one-to-one, mas de forma automática para que uma empresa de pequena ou grande dimensão consiga falar com todo o seu público de forma simples e eficaz. Nós estamos em vários mercados. Estamos para além de Portugal, que foi o mercado inicial. Logo expandimos para o Brasil e a América Latina, Espanha, Reino Unido e também outros países do mundo. São os nossos principais mercados. E cada mercado tem especificidades muito distintas. E em cada mercado nós diferenciamos de formas muito também distintas. Embora nós possamos facilmente provar aos clientes, e eles próprios têm essa percepção, que este tipo de canais lhes trazem muito retorno e uma facilidade de análise também dos resultados muito interessantes, os nossos clientes conseguem depois criar ações que lhes permitem aumentar ainda mais esse retorno. Vou-lhe dar um exemplo. Então, se lhe enviar uma campanha de SMS baseada precisamente no que eu sei que você tem interesse, o retorno vai ser muito maior. Portanto, o retorno do investimento deste SMS específico vai ser muito maior. Ao mesmo tempo, aumentámos o retorno das campanhas e das ações e, simultaneamente, também trabalhámos a marca do cliente, porque com este tipo de comunicação mais orientada aos interesses dinâmicos do cliente, conseguimos uma coisa que é muito importante e que as marcas estão cada vez mais atentas, que é a relevância. E a relevância que eles têm que ter com o consumidor. E o facto de usarem uma ferramenta como OiOi, que lhes permite saber exatamente o que é que o cliente deles quer no momento certo, na hora certa e no local certo, permite-lhes ter uma relevância que faz com que a relação entre a marca e o consumidor se aproxime e, ao mesmo tempo, vão conseguir ter um retorno de investimento muito maior. Muitas vezes o que se nota é que não se consegue tirar o partido, não se consegue tirar o real valor, o potencial que a ferramenta lhes dá. E, por aí, nós temos que os educar muito. Um dos nossos maiores flagelos é o spam, ou no email, principalmente. Nós temos que educar muito o nosso target, o nosso público, para o marketing de permissão. O contrário é disparar, é comparar bases de dados, é disparar o máximo possível em todos os canais. Temos que lutar um bocadinho contra isto. O nosso trabalho de educação passa muito por aqui, por educar as pessoas a usarem as ferramentas e da melhor forma possível. Procuramos alguém que tenha vontade em ser, humildemente, mas que tenha vontade em ser o melhor do mundo numa área específica, numa especialidade e que nos queira desafiar que nos queira ajudar, desafiando todos os dias ao nosso grupo. Independentemente da opção que possamos ter na escolha da empresa para a qual trabalhar, acho que é importante, a não termos medo de falhar, não termos medo de fazer perguntas. E, acima de tudo, acho que o mais importante é que queremos mesmo aprender mais e não votarmos... Nunca estamos satisfeitos com o que sabemos e podemos até pôr-nos um bocadinho em causa é saudável para podermos até evoluir e estarmos sempre atentos ao que o mercado precisa e ao que podemos melhorar. Acho que é isso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.